Faça as minhas conexões divinas usando os óleos essenciais, então vamos fazer uma limpeza energética e uma conexão divina com o óleo essencial de lavanda, porque o óleo essencial sempre vai estar presente nos vídeos, aromoterapia também, para que nós aprendamos a utilizar os óleos essenciais diariamente para nos ajudar, mesmo sem ter muito conhecimento, você pode ajudar a sua energia, fazendo a sua limpeza energética fazendo a sua conexão divina e estando bem no aqui e no agora que esse óleo me conecte com a luz, com o amor com a esperança com a paz que a luz branca dourada de Deus venha energizando, limpando, desintoxicando equilibrando, harmonizando todo o meu ser de dentro para fora, de fora para dentro em todos os sentidos, tanto no céu como na terra e aí você vai limpando a sua aura e vai sentindo essa conexão todas as vezes que eu faço a conexão eu sinto a energia vibrando através do meu chakra da coroa entrando, limpando, organizando as minhas ideias, os meus sentimentos e tudo aquilo que eu preciso fazer para estar no aqui e no agora com muita luz, com muita paz e muito equilíbrio então a gente tem que fazer esse trabalho diário e isso é gratuito então você vai achar a sua forma de se conectar eu trago a minha aqui e coloco para você o que a gente faz mais? eu faço a canalização então todos nós somos canalizadores mas você tem que estar com a mente aberta você tem que se abrir para o divino se conectar com os seres que você tem a conexão e se abrir para que essa energia entre dentro de você e você possa externar e vir as respostas ou então externar algo que você vai colocar para as pessoas para ajudar as pessoas eu faço com a música e com as mensagens dos seres de luz orações diárias faça suas orações do jeito que você aprendeu do jeito que você gosta como eu falei no vídeo anterior no dogma que você gosta mas faça a sua conexão para que você fique mais equilibrado que você consiga enxergar tudo o que você precisa para estar melhor no aqui e no agora no momento que estamos que é um pouco complicado mas nós podemos equilibrar esse momento também limpeza energética como eu falei você vai limpar com os óleos essenciais você pode limpar com um spray então você passa o spray à sua volta e daí você já limpa o teu ambiente eu passo isso bastante eu tenho isso direto passa nas mãos é claro você já limpa também dos germes dos vírus e isso ajuda quando você vai sair fora da tua casa e você pode fazer a mesma coisa limpar a tua energia e se equilibrar meditações também trago as meditações aqui mas existe N meditações de muitas pessoas boas que está sendo colocada aí então o que eu coloco para você assim vai assistir um vídeo vai escutar uma palestra vai escutar um áudio vai ver alguma coisa vai ler alguma coisa sinta energeticamente se aquilo é bom você vai sentir um bem estar você vai sentir uma energia boa é como você entrar num ambiente que está com uma energia negativa ou encontrar alguém que é super legal você sente a energia da pessoa a gente sente isso porque as nossas emoções a nossa energia a nossa aura está a flor da pele e tudo está sendo revirado de dentro para fora de nós e nós precisamos estar atentos a todos os detalhes que vêm até nós através de palavras através de sentimentos através de energia através do que você vê através do que você escuta através do que você sente então você tem que prestar atenção nesses detalhes imposição de mãos existem vários tipos de nomes de imposição de mãos eu não quero trazer nenhum aqui específico mas todos temos a capacidade de impor as mãos e desejar o bem a cura para as pessoas que necessitam e que vêm através de nós podemos impor as mãos através de um vídeo e desejar o melhor para a pessoa podemos fazer isso de longe agora não podemos estar tanto em contato uns com os outros uns com os outros então vamos fazer de longe vamos impor as nossas mãos para as pessoas que necessitam mas primeiro pense em você faça uma imposição de mão você está sentindo uma dor qual que é a primeira reação que a gente tem quando está sentindo dor é você colocar a mão então você está fazendo uma massagem desejando carinho para você mesmo porque você sentiu uma dor porque você bateu o dedão do pé que é horrível ou o dedinho então você vai lá você ai meu Deus sente aquela dor o que você vai fazer você põe a mão você quer esfregar você quer sentir aquilo lá para dar uma equilibrada naquela situação então nós temos o dom das mãos de curar as mãos de curar através das mãos e mandar essa energia para as pessoas então existem cinco maneiras de melhorar a tua energia gratuitamente que eu coloquei aqui para vocês de tudo isso que eu já falei as orações as suas conexões e as canalizações as ideias os insights aquilo no sutil que vem para você e que é só para você para você no momento que você está mexer naquilo que você precisa limpeza energética com os óleos essenciais com spray não tem nenhum desses faz com uma planta pega uma planta uma uma lavanda um alecrim um hortelã pega um raminho e passa pelo corpo ah uma coisa legal que eu não falei para vocês é ter o louro você queima o louro louro é super fácil de ter você pode comprar em qualquer mercado folha de louro queimou já mostrei isso nos vídeos anteriores você pega e passa pelo corpo e limpa não que seja gratuito mas às vezes tem alguém que tem o pé e você consegue as folhas também gratuita cursos gratuitos existem N cursos quero ver se eu acho alguma coisa aqui para vocês vou mandar também música a música faz a conexão como eu falei para vocês a música nos conecta com o nosso melhor é uma frequência curativa existem músicas horríveis mas existem na maior parte muita música muita frequência sonora musical maravilhosa e é o que eu trago também para curar as pessoas imposição de mãos você impõe as suas mãos é gratuito você pode impor as suas mãos para você para o seu coração para curar tudo aquilo que você necessita então não existe desculpa para a gente não fazer nada a gente tem muita coisa que a gente pode fazer pela nossa ascensão para a expansão da consciência para que para estarmos bem no aqui e no agora ok queridos por hoje é só gratidão namastê e até a próxima e até a próxima